Conta uma história marcante de um curso, de algum aluno. Tem várias, né? Então, escolhe uma aí. Teve uma moça que... Conta uma atriz e uma engraçada. Tá legal. Teve uma moça que é procuradora do município hoje, que ela estava... Eu dava aula na pós-graduação da escola para o Instituto de Direito, na IPD, e ela estava lá reclamando da vida e tal. Na aula? Durante a aula. Passou pelo intervalo, a professora, é muito difícil. Ela é advogada. Não quero mais advogar, mas também não dá para largar tudo e tal. Bom, beleza. Por que você não presta concurso? Aí botei a sementinha na cabeça. Vem prestar concurso e tal. Eu tenho um curso. Dei bolsa para ela, não sei o que, na primeira. Depois demorou um tempo para passar. E ela passou. E aí veio me agradecer, na época, toda grata, toda feliz, né? De ter mudado a vida, mudei a vida dela e tal. Legal. Aí passaram alguns anos, eu precisava de algumas referências, porque eu estava montando um curso novo. Eu queria depoimento de pessoas que tinham passado no concurso. E fui pedir para ela. Você pode me dar uma referência? Ah! Não deu. Não deu a referência. A Patrícia, minha sócia, ela passa nos corredores e não cumprimenta. E a Patrícia faz todo o administrativo do curso e tal. Ela não cumprimenta a Patrícia. Então, assim, essa é uma história meio triste, né? Isso é uma história de prepotência, irmão. É, as pessoas, mas cada um desse é um momento. Não, ok, mas, né? No que você está nos contando agora, né? E aquela história do ditado da vovó, que dor de barriga não dá uma vez só. E quando der a dor de barriga, pega a maisena com limão. Maisena com limão. É, maisena com limão, vovózinha. E travava, hein? E travava. E travava. Pessoal, põe lá no Google do professor. Maisena com limão, o que acontece? É, trava. Ah, Léo, deixa pra lá, né? Isso pode. Deixa ela ser feliz. Mas, cara, já tive... Não é? É o que eu te falo. Mas eu estou te contando porque você pediu histórias diferentes. Sim, claro. Nem todo mundo reage também da mesma forma, né? Mas não dá pra esperar isso de ninguém. A gente... Você não pode fazer o teu trabalho, fazer as tuas coisas esperando agradecimento, esperando reconhecimento. Ou que a pessoa faça igual a você. Ou que a pessoa faça igual. Ou que a pessoa contribua. Concordo. Cada um tem seu momento, cada um tem... E eu acho importante falar isso. Porque às vezes a gente se frustra... E eu sempre fui assim, cara.